E aí Vai pra cuidar um cachito aí Né? Deu diferença pra caramba né? Depois que foi e escapou aí Eu tava falando por isso Vou ver se a porquê Só pra tentar Eu tô filmando, tô filmando, tô filmando, ah, tem que ajudar, né, ah, é bom ajudar, ah, tá bom, tem que ajudar, né, fi, come, né, ah, então deixa eu parar de filmar e vou,